Salve, salve rapaziada por aqui na Voz MC Assis From Brasil O velhinho junto com meu parceiro Insane DJ, ela está de volta 13ª trilha, galera pau da fumaça Quem não aguenta, come barro Em Bom Jesus das Selvas, Maranhão Dias 2 e 3 de março Paredão, Maninho e Motos Insane, tá na hora DJ! Veneçano, 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 veneçano Aperta o pé então Ainda assim então que eu quero ver Olha a pegada então Ela está de volta 13ª trilha Galera, pau da fumaça Dias 2 e 3 de março Veneçano, veneçano E das! I dreamt to have my secret love But anyone here can see The sky is shining when you're close to me When I'm around you won't be there I'm there and so free For many days I'm running to you Running to you Running to you In the city town Aí tu já sabe que ele vai estar por lá também com a gente Paredão, Maninho Motos Em bom Jesus das Selvas, Maranhão Saca de ano, saca de ano, saca de ano Venezano, 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 venezano Padinha! Venezano, 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 venez 20 de março, décima terceira trilha, galera, pau da fumaça! Sacudindo, sacudindo, sacudindo! Venha, 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 venha! Olha a pegada! Venha, venha, venha! Venha, 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 venha! Onde você está? Você está em meu coração! Não precisa de você aqui mais! Vá fora de minha coração! Alô, nosso parceiro, Iris e Severiano! Alô, Leandro, brilhante! É depressão! Alô, meu parceiro, Deanna, ciclomotos! Alô, Mineiro! É depressão! Aí, estou sabendo que nosso amigo Paulo, o fabricante, está por aí! Alô, Alãozinho! BM! Interessão! Música Um, dois, três, sete Vamos dar alôs ao nosso amigo Alô, Castelo tá por aí, né? Alô, Catirina Rodrigo Amé, dançar com a gente aí também Neon Saib Grande abraço Sacudindo, 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 sacudindo A gente não pode esquecer dos nossos amigos Que infelizmente nos deixaram, né? E esses caras são dois aqui A gente vai prestigiar e homenagear esse CD Eterno Ponelada Nosso amigo eterno Ramon Esses caras eram show Mas continuam sendo show em nossos corações O humor da amizade é isso É ser lembrado É ser prestigiado E descer Venecendo, 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 venecendo Alô, Eterno Ponelada Eterno Ramon Seus amigos não esquecem de você, não, pai Você tá bem guardado, vocês dois Venecendo, 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 venecendo Isso é CD, décima terceira trilha Galera, pau da fumaça Bom Jesus das Selvas, Maranhão Dias 2 e 3 de março E ainda tem ele Paredão Maninho Motos O aloção especial pra essa moça também que tá com a gente Que vai curtir esse evento Alô, só um canguru Alô, Júnior BV Alô, Júnior Trilheiro E aí, Dias E aí, Dias Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Paginia E aí, Dias Alô, meu parceiro Pereirinha tá por aí também curtindo, né Júnior Sabre Joleno Amizade Alô, Wesley Vou saber que não vai te pirocar nessa balada, hein Alô, seu filho Aumenta o som e vem curtir Jão, Jão Já não demora a cidade Essa cúria o que se faz Jama, 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 jama Já não demora a cidade Janta, cúria o que se faz Jama, 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 jama Sacudindo, 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 sacudindo Insane, DJ E no Bralinho 1, 2, 3, get back Ia, 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 ia Dacă ai putea Să înțelegi razòstã N-mi promite stele N-am ce să fac cu ele Dudai pe amul în timp Não tem de ser domingo, outra vez me bate E eu tô te amando Boata noata, am se ter as fãs Taca no chicei o peste, laçam-me se tem bãs Boata noata, am se ter as fãs Taca no chicei o peste, laçam-me se tem bãs Laçam-me se tem bãs Alô, Edvaldo Mecânico! Alô, Peppa Contações Aí tu já sabe né, décima terceira trilha, galera pau da fumaça Dias 2 e 3 de março, em Bom Jesus das Selvas Maranhão Faz isso não, Guilherme? Alô, Zezinho! Alô, Noé, Heineken Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda sem fãs Ainda tô sabendo que o Luquinha vai tá por lá também Nosso amigo Pedro Lopes Nosso parceiro Joseph Alô, Torti! Ainda tem um cara que arrepiando que o Luquinha vai tá por lá também Ainda tem um cara que tem um cara que vai tá por lá também Ainda tem um cara que vai tá por lá também Isso não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo E eu te vejo Vem nascer, vem nascer, vem nascer Toma que toma que toma que toma que toma que toma então Insane, insane, DJ Olha nós o meu parceiro Miguel Neto, Luiz Fernando Dalisson Pedro Vem nascer, assim ó Esse é o CD ao vivo Tá melhor ser que tá tendo, ela está de volta Décima terceira trilha, galera pau da fumaça É por isso que o slogan é esse, quem não aguenta come parro Já me ameaça ao esperar Os bilhetes para amar O Jesus da Selva Maranhão Alô Josué, alô Papu Guilherme Henrique vai estar por lá junto com a gente também fazendo a festa Na décima terceira trilha, galera pau da fumaça E ainda aceita Que eu quero ver, DJ Aí tu já sabe né Dias 2 e 3 de março Em Bom Jesus da Selva acontece a top do planeta Décima terceira trilha, galera pau da fumaça Ainda tô sabendo que o Maninho Morto vai estar por lá Vinícius do Grão Alexandre Denis Batata Daquele modelo Simbos Alô Bodoguinha Alô Felipe Bilisson Alô Caio Eduardo Fernando Rivero E dá-lhe Fábio Lente Venha-se, 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 venha-se Vai, DJ E ainda aceita o que eu quero ver Décima terceira trilha, galera pau da fumaça Quem não aguenta, come barro Em Bom Jesus da Selva, Maranhão Dias 2 e 3 de março Tenheiro e Paridão Maninho Motos Falou só pro nosso amigo Ezequias Filho Alô Lurão Alô Careca da Folha Brinquedo Do Cão E ainda aceita o que eu quero ver Venha-se, venha-se, venha-se E aí, como é que você tá? Tá bem? Tá preparado? E aí, como é que você tá? 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 E aí, tá preparado? Para a décima terceira trilha, galera, pau da fumaça Quem não aguenta, come barro Bom Jesus da Selva, Maranhão Dias 2 e 3 de março Com ele, como é que você tá? E aí, como é que você tá? Money, money, money Matos! Lá vai fogo! A gente não pode esquecer também dos nossos amigos Nossos amigos eternos A gente não pode esquecer Tem que lembrar sempre e guardar nossos corações Panelada e Ramon A gente não pode esquecer também dos nossos amigos E aí, como é que você tá? Show! Venha-se, 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 venha-se Olha a pegada do DJ Saca de mim, saca de mim, saca de mim, saca de mim Saca de mim, saca de mim, saca de mim Vem com o DJ, vem com o DJ, vem com o DJ, vem com o DJ, vem com o DJ Então! Tô sabendo que o índice Severiano Já está se preparando Leandro Brilhante já está se preparado, pai Ele é frazão, vai curtir a 5 a 7 Deu a 5 motos Bora, Mineiro Vem na xã, vem na xã Tá preparado pra dançar Tá preparado pra agitar Bota a 30, galera, pau da fumaça Pode se preparar, pai O negócio é diferente dos iguais, né, vai Saca de mim, saca de mim, saca de mim Eita insano DJ, quem não aguenta come barro, menino Ó, ó Deixa eu te avisar Pega a visão Paula a fumaça O Jesus do Sul da Selva Maranhão Tá preparado, né? Isso aqui vai ser bom demais Dias 2 e 3 de março Todo mundo é capaz Ainda bem com a gente assim, ó Bora pra lá Tem paredão, maninho, motos Passar pro lugar, ninguém Lindo é assim, então Lá vem, lá vem, lá vem Alô, Maurino, motos Alô, Castelo Alô, Catirino Bora enganar, menino Pra dançar É, é, é pra agitar Vem pra cá, vem pra fumaça Bora dançar e pirar Sacudindo, sacudindo Vem dançando aqui, então É em Bom Jesus da Selva Estado do Maranhão 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 Para em sanguíngue Oi meu parceiro João Canguru Júnior BV Júnior Trilheiro Aí você curtiu no CDDS O evento mais top Que acontece Dias 2 e 3 de março Em Bom Jesus da Selva Maranhão O cara em Dói, rapaz O cara em Dói, rapaz Tá com a gente Tá com a gente aí, ó Pererinha Júnior Sauri João Filho Edivaldo Mecânico Melhorzinho que tá tendo aí Peppa Cotações Peppa Cotações Veja só, veja só, veja só, veja só Olha a pegada então Júnior Sauri O Pedro Lopes tá com a gente aí também Cochino Júnior Sauri Alô Tortinha Bebe um e acaba com tudo Vambora Vambora Júnior Sauri E a feita não que eu quero é Vambora 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 Ela está de volta Décima terceira trilha Galera pau da fumaça Quem não aguenta come barro Em Bom Jesus da Selva Maranhão Dias 2 e 3 de março E ainda tem paredão Maninho Motos Esse não bate não pai Esse espanca Se inscreva no canal Manda a mãozou também o nosso parceiro Luiz Fernando Alô Zom Pedro Manda a rodagem Alô Josué Alô Pufu Alô Pó de Rocco Alô Pébi Guilherme Henrique Já deixa agendado né pai Dias 2 e 3 de março Décima terceira trilha Galera pau da fumaça Quem não aguenta come barro Ainda tem mais ele O top do Brasil Paredão Maninho Motos Em Bom Jesus das Selvas Manda a rodagem 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 Saco de novo 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 Deus nos levou Fazer o que né Mas com certeza serão lembrados eternamente Ainda mais porque você vai curtir a décima terceira trilha Galera pau da fumaça Quem não aguenta come barro Em Bom Jesus das Selvas Maranhão Dias 2 e 3 de março Ainda mais com ele com a potência automotiva Paredão Maninho Motos Olha a pegada então Olha menino se prepara que ela está de volta Desce para a décima terceira trilha Galera pau da fumaça Quem não aguenta Come barro Em Bom Jesus das Selvas Maranhão Nos dias 2 e 3 de março Com ele Paredão Maninho Motos Pau da fumaça Vem aí Pode preparar para cuspir tijolo menino Sabe por quê? Quem não aguenta come barro Vem nessa Vem nessa Vem nessa E nessa Vem nessa Vem nessa Vem nessa Vem nessa E dá-se então que eu quero ver! E aí, tá preparado? Vai se aquecendo, vai no CDL, viu? Sabe por quê? Décima terceira trilha, Gabara Pau da Fumaça, vem aí! E o lema deles é, quem não aguenta, quem não aguenta, quem não aguenta... Come barro! Bom Jesus das Selvas Maranhão! Dias 2 e 3 de março! Tem paredão? Money! Motos! Veneçano! 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 E dá-se então que eu quero ver! Alô, Dias 5, Matos! Tá com a gente, Alô, Mineiro! You have given me something that I can't live without... Willis e Severiano, tá com a gente? Veneçano! 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 Ela tá vindo aí! Décima terceira trilha. Galera, pau da fumaça. Quem não aguenta, come barro. Bom Jesus da Selva Maranhão, dias 2 e 3 de março. Vem assim, então! A balanço, o PM. Paulino Motos. Veniçando, veniçando, veniçando. Quero ver, quero ver, que show! Décima terceira trilha. Galera, pau da fumaça. Quem não aguenta, come barro. Bom Jesus da Selva Maranhão, dias 2 e 3 de março. Tem ele, paredão, Maninho Motos! Oh na 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 Sacudindo, sacudindo, sacudindo. Oi, DJ! Isso aqui é a dupla do som do Motivisand, DJ MC, assim! Venecero, venecero, venecero! E nessa! Isso é a décima terceira trilha! Galera, pão da fumaça! Quem não aguenta com o Ibarro, Monja, Jesus da Céu, Maranhão, dias 2 e 3 de maço! Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso aqui! Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passar o chopeio da tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café É... Outra promoções! Pedro Fofinho Rofão Rafael de Lima Amigo Flávio Cebolinha Terapia de Verão Vai, Henrique Preta! Uh! Pix Pet! Terapia de Mas Tá Na 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 I Na 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 En Na 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.